Eu vou te pegar, você vai ficar louca, vai ficar louca, vai ficar louca Eu vou te pegar, eu vou te pegar, eu vou te pegar, eu vou te pegar Eu tenho certeza que vai virar, eu sou com medo A tempida tá subindo, acaba se enriquecendo O clima tá esquentando e só vai dar eu vencer É cheio pra fazer, assim só Bala 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 B Obrigado.